Eu olho pra quem tá do meu lado e pra quem tá atrás. Qual a chance de eu alcançar sucesso? Aí talvez seja a maior armadilha que a gente cai. A gente busca às vezes o direcionamento com pessoas que estão no mesmo patamar que nós ou atrás de nós. Sendo que o objetivo tá lá na frente. Então pensa comigo. Vê se faz sentido isso. Eu quero alcançar um objetivo que tá aqui. Eu estou aqui. Tem gente no meio do caminho. Né? Esse lado. São pessoas no meio do caminho. Ao invés de olhar pra essas pessoas que estão mais próximas do meu objetivo eu olho pra quem tá do meu lado e pra quem tá atrás. Qual a chance de eu alcançar sucesso? Qual a chance de eu passar no vestibular se eu tô escutando pessoas que nunca passaram? Qual a chance de eu alcançar um determinado objetivo se eu tô escutando só as pessoas que nunca alcançaram esse objetivo? Só tem um caminho pra isso. Que é o fracasso. Então assim, a fórmula do fracasso, e talvez foi a maior armadilha que eu caí, foi de não ouvir pessoas que estavam mais próximos do objetivo que eu queria alcançar do que eu.